Todas as informações agora com o Fred Silveira. Que história é essa? Pois é, dois criminosos faccionados, disputa e acabou aí, né, um tentando quase que matar o outro aí usando um caco de vidro. Pra ser mais exato, uma garrafa quebrada. A tenente já viu que tá comigo aqui ao meu lado, vou explicar melhor essa situação. A situação briga entre os dois, ambos já com diversas passagens, quase que termina na morte desse outro. Que a gente percebe, inclusive, Branquinho, que nessa situação ele usou um pedaço de uma garrafa ali, né, tenente? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Sim, por volta de 12h30 nós recebemos um comunicado, um chamado, que no setor Rosa do Sul e Aparecida, dois indivíduos brigando e constatamos lá que eles são faccionados, né, e estavam brigando por partilho de objetos furtados e porções de droga. Quando o autor, de posse de uma garrafa, ele quebrou a garrafa, pegou o gargalo e desferiu vários golpes contra o seu algoz, tentando a morte dele, né, não conseguindo. E ambos têm várias passagens pela justiça. Agora, o interessante disso é que os dois brigavam para dividir o que tinham furtado. Sim, era uma briga por divisão de objetos roubados, furtados e também porções de droga. Agora, tenente, um deles ficou bastante machucado, né, inclusive no pescoço, na cabeça, com esses golpes que ele recebeu do colega. Colega, com toda a intenção mesmo, na hora da briga ali, de tirar a vida desse companheiro dele, ele quase por pouco não acabou realmente cometendo esse crime aí de homicídio. Sim, vai responder. Uma ação conjunta, rapidamente. Em instantes depois, as equipes da CPE e do 8º Batalhão culminou na prisão desse indivíduo. Já está à disposição da justiça. Olha, Branquinho, tá aí. Quero, inclusive, parabenizar toda a equipe da CPE, trabalhando rapidamente, chegando rápido na ação, já prendendo, até porque os dois, com diversas passagens pela polícia, ambos tentando aí brigar nessa confusão por causa da divisão dos objetos furtados, um deles acaba quase que morrendo na mão do colega, Branquinho. Pois é, parceiro de crime, né? É isso aí que acontece. Agradeço ao Tenente Hamilton, que, inclusive, Fred, é amigo de infância do Dudu nosso aqui, viu? Tem história pra contar do Dudu aí, depois nós vamos saber. Agradeço a ele, manda um abraço aí pra todo mundo da Companhia de Policiamento Especializado. Temos muitos amigos lá. Como sempre, intervenção rápida, fazendo a diferença, como eu sempre falo aqui. Valeu, Fred! Agradeço a ele, manda um abraço aí.